O passageiro de ônibus foi preso no terminal rodoviário da cidade de Caratinga. O crime é importunação sexual contra um adolescente de 17 anos. Segundo o registro policial, o suspeito estava dentro de um ônibus interestadual. Ó, chama o Ivan Duarte pra contar esse caso pra gente aqui, Jarão, por favor. Ivan Duarte, importunação sexual. Dedo do busão. Pois é, Nicoméides, este ônibus saiu de Salvador, na Bahia, com destino à cidade de Campinas, em São Paulo. Quando fez uma parada em Caratinga, a polícia militar foi acionada. De acordo com as informações, um homem de 40 anos é suspeito de importunar uma adolescente de 17 anos de idade. De acordo com relatos da vítima, o suspeito começou a acariciar a mão dela sem permissão. A moça pediu que ele parasse, mas não parou. Em seguida, levou as mãos no braço e também nas pernas da adolescente. Toda a situação foi flagrada pela avó dela, que estava do lado, e pediu para que o suspeito parasse. Porém, ele a mandou calar a boca, segundo as informações que nós apuramos, Nicoméides. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de Caratinga e lá ele disse que tinha ingerido bebida alcoólica em uma das paradas do ônibus e que dormiu quando a mão dele caiu no colo da vítima, Nicoméides. Por hora, são essas as informações. É, Ivan, fica difícil, né? Bebeu, a mão dele caiu no colo da pessoa, Jairão. Espia. Ei, Jairão, se o pai dessa menina está dentro do ônibus e também a mão dele tivesse caído no rosto dele, hein? É, está vendo, Ivan? A alegação dele? Tomou bebida, a mão caiu sobre ela. É, mas em qualquer momento desse pode ter uma mão que vai cair também sobre você, hein? Eu não desejo isso para ninguém. Que sujeito folgado, hein, rapaz? Folgado, hein? E culpa danada da bebida ainda, é? É duro, viu? É duro, viu? Sem vergonha ele. Obrigado, viu, Ivan, por sua informação. Que coisa, hein? Nossa, meu Deus.